Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do programa Reportagem 8000. Meu nome é Chacuisa dos Santos Moashin Genji e esta edição é uma edição muito triste porque trazemos um caso que tem muita ligação social. Inês Kiyokamba, uma senhora que, pronta para dar à luz, deslocou-se ao hospital do Zango 2, vulgo às Amarelinhas ou nas Amarelinhas. Minutos antes da senhora ter o trabalho de parto, infelizmente foi fisicamente, violentamente agredida pela enfermeira que a assistiu. A informação veio por parte dos familiares. O irmão mais velho da vítima ligou para a Rádio Zango 8000 e explicou tudo como aconteceu. Mano, boa tarde. Eu há pouco tempo também estava aí a falar com o senhor espetor, que está com o caso da mesma senhora e ela já foi suspensa e nesse momento a equipa continua a trabalhar no âmbito de apurar mais os fatos desde que ela começou a trabalhar aí, porque dizem que isso não é pela primeira vez que tenha acontecido isso. Então, eles estão a trabalhar no sentido para poder ver essa situação. Então, nós somos de uma família de bem. Não estamos ali para querer prejudicar alguém, mas sim, apesar de que é uma denúncia pública. Então, ontem estivemos reunidos com a delegação da saúde aí em Viana, onde estava o delegado municipal e abordamos essa situação e vimos pela posição do delegado municipal. Ele é um pai, foi mesmo um pai agir, mas só não gostamos do diretor clínico da Idas Amarela, que interviu muito mal na menina, queria dizer que talvez estivesse a mentir, uma coisa deve. Mas o inspetor também estiveram ali e chamaram-lhe a atenção que uma vez que estava a se conversar de uma agressão, que não podiam tratar aquele assunto daquela forma. que era o diretor clínico do hospital das Amarelinhas, sim, interviu mal e foi chamada a atenção. E, neste caso, a senhora está suspensa. Esta equipa está a trabalhar. Eles mesmo ontem mandaram um psicólogo que está a trabalhar com a menina. Hoje, pegaram a menina e levaram também para o hospital para ver o estado da vista e vão continuar a fazer assistência. Estava lá também a senhora da ação social também acompanhar essa situação. É verdade, mano. Há quem, neste momento, devia tirar um aproveitamento acerca disso, mas nós não somos nada disso. Somos pai, aconteceu, e a senhora que agrediu não se redimiu perante a reunião que onde nós estávamos. Perguntaram-lhe muitas vezes, disseram que se a gente mover a viatura para ir lá ter com a menina e confirmar, como é que ficaria? Ela disse que não bateu. Então, foi assim que o delegado municipal orientou o inspetor para ir em casa da menina e confirmar se bateu mesmo. A menina confirmou, confirmou, e o diretor clínico daquele hospital, também como ele foi, também disse na menina, olá, se provar que não é verdade que te bateram. E eu até repudiei o senhor e eu disse que não devia dizer isso porque a menina, neste caso, ela é ofendida e pronto, eles estão aí a fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui também a ver o trabalho que eles estão aí a fazer. Foi por isso, é o motivo que assim eu fiz, que não fiz novamente a informação para a Rádio 8000. Mas a Rádio 8000 está a acompanhar esse caso e tanto mais que na reunião eu expliquei que a Rádio 8000 tem conhecimento deste caso, está a acompanhar, só não foi mais além porque eu próprio é que disse para parar ainda e neste caso estamos a trabalhar assim. Foi isso que eu disse, meu irmão. Antônica Dias, técnica de saúde, profissional de saúde no ramo da farmácia, também falou ao nosso microfone, falou sobre a responsabilidade dos técnicos de saúde e deixou a sua mensagem para a sociedade. Antônica Dias, primeiramente é uma situação muito, eu diria desumana, tratando-se de um hospital público, estatal, sendo uma profissional de saúde, ela jurou bandeira, né? E eu reprovo, primeiramente eu abriria um processo, sem sombra de dúvidas, contra a equipa que trabalhou neste dia e particularmente a parteira que atendeu e o hospital em seguida. Qual é o conselho que tem como técnica de saúde, técnica de farmácia, qual é o conselho que tem para a comunidade, para a sociedade? Como técnica de saúde, eu diria que esta senhora não merece exercer esta função, primeiro temos que ter empatia, colocarmos, sentir a dor do outro, colocarmos no lugar do outro. Hoje é ela que está aí e eu tenho certeza que essa pessoa é mãe, também passou por isso e foi um ato desumano, foram práticas ou, eu diria, foi uma agressão verbal, moral e física e não pode passar impune. Se ela tem feito ou se fez isso com a parte oriente é porque já tem feito e atos como este não podemos ficar calados. Obrigada. 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 Dona Marinette, jurista, também falou a nossa reportagem e deu o seu ponto de vista. Olá a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 8000, boa tarde também. Eu me chamo Marinette Teixeira. Relativamente ao assunto que está a ser abordado, eu começo por dizer que é um comportamento reprovável em uma sociedade que já anda doente porque foi o que o senhor jornalista disse muito bem, que o senhor jornalista Chacuiza disse muito bem, que as profissionais de saúde foram incutidas a tratarem as pessoas com delicadeza, respeito e muito amor, carinho aos seus pacientes, mas quando nos deparamos com situações de gênero, é de cortar o coração, uma vez que somos todas mulheres. Acho eu que devíamos nos amar mais e termos mais empatia umas com as outras. Isso só mostra a falta de profissionalismo e falta de identologia profissional por parte de algumas médicas que praticam estes atos. As mulheres deviam, acho eu, ser expulsas e responsabilizadas porque uma vez, ou seja, em vez de darem afeto, elas destilam veneno. As mulheres grávidas, e não só, procuram por apoio nos hospitais, mas não lhes é dado o que é merecedor. E no final, o que vai constar? Muitos traumas e depressões pós-parto. Uma conversa com muitos de nós, não estamos preparados para ouvir. E também deixou conselhos para os profissionais de saúde e a população em geral. O conselho que eu deixo é o seguinte, para que isso não volte a acontecer nos hospitais, a primeira coisa que tem que se fazer, porque não é só num hospital, nem isso está em quase todos os setores, cá em Angola, nos Ministérios Públicos, tem que haver uma boa fiscalização. Porque se essas médicas fossem fiscalizadas e depois reprimidas e responsabilizadas, não é? Esse tipo de situação nunca mais ia acontecer. Então, eu deixo aqui um aconselho, que haja mais amor mesmo, haja mais afeto por parte das médicas, e que nós pacientes algumas, claro que deixamos a desejar, mas o amor tem que estar acima de tudo, porque nós vamos por aí, vamos por aí para buscarmos ajuda, não é? Então, só queremos encontrar amor, então que haja mais empatia principalmente entre as mulheres. Na sequência, contactamos a psicóloga Odete, que também falou sobre os procedimentos a se cumprir pela vítima, por parte da vítima e da família da vítima, quanto à responsabilização da técnica de saúde que agiu da maneira em que agiu, ou melhor, em responsabilizar a técnica que protagonizou o escândalo, o espetáculo. Olha, a princípio é violência doméstica, é violência doméstica e é crime. Conselho para as enfermeiras, trabalhar com o público não é fácil. E principalmente na profissão em que nós trabalhamos com saúde e com vida das pessoas, temos de ter empatia. Eu entendo que por conta da demanda nos nossos hospitais públicos, os nossos enfermeiros, os nossos doutores, muitas das vezes, trabalham sob pressão e quando há pressão há estresse. Mas temos que pensar que nós, como seres humanos, também ficamos doentes. Um dia seremos nós e não gostaríamos que nos tratassem da forma que tratamos os outros. Eu só aconselho que eu deixo às enfermeiras, porque até eles fazem um juramento. E esse juramento é dar a vida pelo paciente, muitas das vezes envolver. Ficamos por aqui, voltamos na próxima edição com mais reportagem para si, querido ouvinte, querido telespectador, querido internauta do canal da Rádio Zango 8000. Reportagem de Chacuíza dos Santos, supervisão de Mirosmar dos Santos, edição e locução é da minha parte. Chacuíza dos Santos, aqui na Rádio. Vamos.